oi galera estamos aqui com mais um vídeo do canal se você não é inscrito já se inscreve aí beleza a meta de like para esse vídeo é de 300 likes e vamos rumo ai aos 20 mil inscritos haha vamos que vamos e hoje eu vou ensinar vocês aqui como testar os carros do jailbreak mano testar bugatti já que você não tem dinheiro para comprar testar bugatti custa 500 mil testar o monster truck lá custou um milhão entendeu testar lamborghini custa 100 mil carro tesla e vários outros aí tá então assiste esse vídeo até o final como vou estar ensinando vocês aí assista até o final pois é muito importante eu tá mostrando para vocês como que se faz isso mano como se faz isso não é dentro do jailbreak já vou avisando é dentro do jailbreak eu vou criar um jogo e lá vou tá pegando os itens do jailbreak para colocar nesse jogo coisa mais simples do mundo então já fica aí ó vocês vão vir aqui primeiro em develop mas como eu coloquei no título aí é para testar os carros mano não é para você comprar de graça no jailbreak não você está testando os carros tá depois de clicar em develop vocês vão vir aqui ó create new game create new game vocês vão escolher um desses aqui que vocês vão querer eu vou pegar esse aqui tudo aberto para ficar testando no carro entendeu então eu pegar um desse aqui todo aberto ó cliquei aqui já ó tudo aberto aqui que é o flat terra 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 in vou falar terra in fala português flat terra in ó clica aqui depois vem aqui ó create game como você vê aqui ó já tá feito esse primeiro aqui eu não vou dar nome para ele nem nada pois é só um teste então vem aqui ó e edit e abrir roblox se você não tem ele instalado ele vai pedir para instalar aí você vai clicar em download fazer instalação do roblox studio tá e agora eu vou esperar só chegar no roblox studio porque eu já tá fatalizado hoje vamos só esperar entrar eu vou mostrar vocês como que pega o monster truck ea bugatti olá vamos esperar tipo mano a bugatti o meu irmão pegou já andei uma vez mas aqui no jogo tipo nunca tem andado eu peguei é diferente dos outros carros né mano não é mais macio mais veloz sei lá a sensação é muito boa muito boa olá não sei tá diferente mano eu achei que ia ser daquele jeito ali ficou muito diferente ó como você pode ver tá tudo vazio você vai precisar aqui no models mesmo spam ó sp a w n isso aqui é para você spawnar aquele botão de spawnar vou pegar logo esse primeiro aqui ó vou deixar aqui mesmo vou deixar aqui colocar os carros ali na frente ó clica na tela colocou aqui você clica na tela assim ó fora da tela que já fica ali e agora eu vou pesquisar por geio break ó geio break aí mó deus mesmo geio break tem o monster truck aqui mas esses não funciona galera ó os que vai funcionar estão escrito aqui ó free também ó free taiyus o bi que é criado por essa aqui bi taiyus r pro esse taiyus r pro é que ele coloca as coisas que funcionam então vocês podem estar pegando dele ó tá aqui ó o monster truck aqui onde tá certo aqui select vocês aqui move para mover o carro para onde vocês querem ó eu vou deixar ele ali já e clica aqui fora da tela e agora vou descer atrás da bugatti outro carro aí que é bom também que é caro né preciso comprar ó vamos ver se é esse aqui não esse aqui não é feito por ele então nem vamos testar vou testar só que é feito por aquele cara lá mano que ele coloca as coisas ó show more aqui show more que é para descer olha tem a loja de rosquinha tem várias coisas galera se você quiser montar um geio break aqui você monta lambo off que é lamborghini mas não é essa deixa essa bugatti aqui que a gente quer será que essa bugatti que a gente quer vamos fazer um teste vou deixar ali ó na frente talvez pode ser essa que a gente quer não é daquele criador que eu falei para vocês mas vamos deixar ali talvez a gente precise cadê outros carros vamos pegar lamborghini vou deixar essa swat ali vamos ver se essa funciona vamos ver se funciona vamos ver se aqui de novo a show more vamos ver se de novo tem esse aqui que é novo né que carro é esse novo é o camarão lá é um carro um camarão modificado parece né diferente vamos ver se aqui embaixo até achar bugatti o que ele fez lá bugatti que ele fez ou aquela ali que eu peguei funciona não sei mano não sei se é todos que é feito por ele vamos descer mais um pouco aqui ó essa potência bugatti também vou colocar essa bugatti também porque se não funciona alta funciona é assim que vocês vão fazendo você pesquisa o nome jailbreak vai aparecer todas as coisas do jailbreak você pode tá pegando aí mano entendeu vamos descer mais um pouco não essa bugatti já tá sem pneu ó tá feia então desce aqui mais abaixo descer um pouco mais ok free essa lamborghini olha tudo esses três aqui eu acho que deve funcionar aqui é feito por aquele criador esse tem o nome free essa lamborghini ou esses bugatti que eu acho que funciona vamos colocar pra cá pronto agora essa sua arte vamos colocar aqui ó clica na sua arte vamos mover pra lá e mover pra cá pronto só isso mesmo vamos ver só isso mesmo tem um camarão ali o camarão é gratuito vocês já sabem como é que é ele então vamos ver aqui galera aqui em cima tá vendo bonequinho aqui aqui com uma setinha triângulo aqui para frente que é tipo play você clica para poder jogar ele vai aparecer no lugar de spawnar ali onde eu coloquei o spawnar né ok se parecemos aqui ó vamos ver com as carreiras inteiras ó essa bugatti aqui já já saiu ruim a bugatti do cara saiu ruim a bugatti do outro não aquele não aquele não é bugatti do cara deixa eu ver se tem como crescer um pouco mais aqui a tela vamos crescer um pouco mais vamos ver se tem como né se não tiver a gente vem aqui mesmo vamos entrar dentro desse bugatti vamos ver se essa aqui funciona ó essa aqui funciona tá inspire vamos só ver o que vai aparecer será que já tá pronto aperta a letra x a letra e ó galera a letra e parece que ativa o carro é a letra e se aperta a letra e que vai ativar a bugatti ó como vocês podem ver ó só que essa bugatti ela não tá tão rápida como eu esperava Então vamos tentar voltar lá pra pegar outra Mas breca aí, né, Bugatti? Ô, ô, ô Vamos Olha, a letra E parece que inicia o carro E faz ele parar de novo, uma coisa assim Ou é a letra X, não sei Ela quer ir pra frente, mas não quer vir pra trás, mano Isso, vai, vai Vira tempo Vai cair não, né? Nossa, vai cair Não Bugatti Vacilou comigo, Bugatti Não Até pra cair tá lerda, mano, Bugatti Aqui tem como resetar se eu quiser Ah, tem como resetar também Ah, mas agora já foi sozinho, então vamos Na outra Bugatti aqui Essa aqui mesmo Essa aqui mesmo Essa aqui deve funcionar legalmente Ó, essa aqui já funciona, mano Ô, louco A velocidade dessa Ô, louco Essa sim, galera Essa sim funciona Então coloca as duas Ó Ó Ó, aqui, mano Ó Ó Rápidez dessa Bugatti Que ela vai pra frente e pra trás Ela é Até que é valorzinho, ó Isso é louco, mano Top, top, top Agora vamos lá no Master Truck Ó, entramos nele pra acessar a foto aqui na frente Vamos esperar Vamos esperar pra estar inicializando ele Ó, pra frente ele não vai Aperta a letra X, eu acho É a letra X Ó a letra E também É a letra E, ó Se eu apertar a letra E ele vai querer ir de Rê Ó Será que eu tô indo pra frente Ele tá vindo pra trás, mano Olha, tá querendo vindo pra trás, mano Vamos, Master Truck Ajuda aí, né Ajuda aí, garoto Vamos, filho Ajuda nós aí Hum Não quer ajudar não, Master Truck? Ele tá indo de Rê, mano Ele tá indo de Rê, ele vai acabar com a minha vida Ó, agora é pra frente Apertei a letra E, a letra X Ó, até quando ele começou a ir pra frente, ó Tipo, é bem parecido, mano Olha o jeito que ele vira e tudo Do jogo, ó Se eu só um pouco mais devagar, né Não sei o que esses caras fizeram Então, essa Bugatti foi aprovada O Master Truck também foi aprovado E ele vai cair lá embaixo Eu não acredito que acabou andando o carro Olha lá, galera, vai cair Não, meu carrinho já foi embora Já caiu meu carrinho Vamos entrar nessa Swatch aqui Muito louca, né Spare Vamos esperar passar esse nome Spare Pronto, vamos entrar Letra E Letra E É, a letra E já desbloqueou Só que tá indo pra trás Vamos apertar a letra X agora Pra ver se ele ia ser tipo pra frente Vamos Para aí, letra E Você apertar a letra E uma vez, galera Depois que ele começar a vir de Rê Quando você acelerar Você apertar a letra E de novo, ó E aqui tá o carro da Swatch Vamos, Swatch Vamos, Swatch Vamos, Swatch Vamos E pulei Tchau, Swatch Tchau Até amanhã Até amanhã Olha lá, já foi Foi embora Pronto, fiquei sem carro aqui quase Fiquei quase sem carro aqui Foi tudo embora Mas se eu apertar aqui Nesse quadrado vermelho Pronto Já tá todos os carros aí novamente Graças a Deus Pra gente tá testando Coloquei três Bugatti aí E duas Swatch Mas Sempre um de um Cada que funciona Mostra o truque funcionou Bugatti também E a Swatch também Então é isso aí, galera Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal É nóis Tamo junto E até a próxima, hein Falou